A casa de cera que originalmente chama-se House of Wives é um filme de terror lançado em 2005, dirigido por Jane Collette Serra e foi escrito por Shad Hyas e Corey Hyas. O filme é estrelado por Elisha Colbert, Shad Michael Murray, Brian Van Holt, Paris Hilton, Shad Padersky, John Abrahams e Robert Richard. A casa de cera é um remake do filme também com o mesmo título A Casa de Cera, lançado em 1953, que já é um remake do filme Os Crimes do Museu de 1933, baseado na história The Wax Work da roteirista Charles S. Belden. A trilha sonora do filme apresenta músicas de The Dead Stones, Mystical Romance e Interpol. A Casa de Cera estreou no Tribeca Film Festival e foi lançado nos cinemas dos Estados Unidos pela Warner Bros. Pictures. O filme arrecadou mais de 70 milhões em todo o mundo e recebeu críticas geralmente negativas dos críticos, que criticaram sua falta de originalidade, roteiro e personagens, mas elogiaram as performances e a atmosfera sombria. A Casa de Cera foi filmada na Warner Bros. Movie World, Austrália. Um conjunto de cenários foram construídos a poucos quilômetros da estrada fora da Holdale Road, na área de Guanaba. Música 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 Em janeiro de 2006, os proprietários do Village Roadshow Studios, Village Theme Park Menemant e Warner Brothers Movie Award Austrália anunciaram que estavam processando o especialista em efeitos especiais o David Fletcher e a Wax Productions por causa de um incêndio no set durante a produção do filme A Casa de Cera. O processo judicial de 7 milhões de dólares alega que David Fletcher e a Wax Productions foram grosseiramente negligentes com o incêndio que destruiu parte dos estúdios da Warner Brothers Movie Award da Gold Coast. Os alegados motivos de negligência incluíram não ter bombeiros de prontidão e usar adereços de madeira perto de uma chama de fogo. O set onde o fogo começou já foi demolido e hoje é um campo de golfe. A Casa de Cera estreou em 3.111 salas de cinema. O filme arrecadou 12 milhões em seu fim de semana de estreia. A Casa de Cera ganhou 70 milhões em todo o mundo, 32 milhões dos quais vieram de receitas norte-americanas. A Casa de Cera também ganhou 42 milhões em vendas de VHS e DVDs. Uma campanha de marketing foi lançada para promover o filme intitulado Se Paris Hilton Die, ou seja, Veja Paris Hilton Morrer, para capitalizar em cima da imagem da socialite e atriz Paris Hilton no filme, já que o elenco do filme foi recebido com desaprovação por alguns fãs de terror. A campanha prometia que os espectadores iriam ver Paris Hilton morrer no filme de uma forma horrível e Paris Hilton criou camisas com esse slogan, ou seja, ela também faturou um bocado com a venda de camisas com esse slogan, né? Não me diga! Em 13 de julho de 2021, uma edição de colecionador em Blu-ray do filme A Casa de Cera foi lançada pela Screen Factory, nos Estados Unidos e no Canadá. Paris Hilton não precisou fazer qualquer teste para integrar o elenco de A Casa de Cera, tendo sido escolhida pelo próprio diretor. Em 26 de junho de 2004, ocorreu um incêndio em um estúdio de som que estava sendo usado nas filmagens de A Casa de Cera, durante um teste de efeitos especiais. O incêndio foi causado por uma vela acesa, tendo destruído completamente o estúdio. Vários personagens, ao longo do filme, dizem a frase That's Hot! Uma espécie de marca registrada da atriz e socialite Paris Hilton. O personagem Vincent recebeu este nome em homenagem a Vincent Price, que estrelou a versão original A Casa de Cera de 1953. Jardy Padelec e Paris Hilton atuaram juntos mais tarde em um episódio do seriado Sobrenatural. A trama também era centrada em torno de um museu de cera. Há até referência a este filme no episódio do seriado Sobrenatural. Paris Hilton foi realmente a primeira a ser escalada para o filme A Casa de Cera. O elenco foi então construído em torno dela. Apesar de receber críticas ruins, o filme acabou ganhando mais reconhecimento ao longo dos anos, desde o seu lançamento. Embora o filme se passe em Louisiana, Estados Unidos, o filme foi filmado na Austrália. O filme A Casa de Cera foi indicado a três framboesas de ouro, ou seja, uma cerimônia que premia filmes ruins. E foi indicado a pior filme, pior atriz coadjuvante para Paris Hilton e pior remake ou sequência. O filme perdeu como pior filme para Dirt Love, Dando o Troco, que foi lançado em 2005. E pior remake ou sequência do filme O Filho do Máscara, que foi lançado também em 2005. E Paris Hilton ganhou como pior atriz coadjuvante. A Casa de Cera é o primeiro remaker de terror que Jared Badelec protagoniza. O segundo remaker de terror que ele estrelou é Sexta-feira 13 de 2009. Jennifer Connelly e Kate Winslet recusaram o papel de Paige. Jennifer Connelly decidiu protagonizar Água Negra, filme lançado em 2005, também um filme de terror. A Casa de Cera é o primeiro remaker de terror.